Nós vamos distribuir a PEC para vocês, tem várias alterações constitucionais e estamos apresentando também três projetos. Hoje no país, os milionários, os muito ricos, não pagam impostos. Se voltar a taxação de lucros e dividendos, que tinha em 1995, isso vai ter um impacto fiscal de 50 bilhões. Tem um outro projeto que é sobre o duplo mandato para o Banco Central, não ser só a estabilidade monetária, mas ter crescimento econômico. E tem um que nós vamos alterar a LRF para garantir um resultado primário ajustado ao ciclo econômico. O que é isso? Fica proibido em momentos de baixo crescimento, corte em investimentos públicos. Em relação à proposta de emenda à Constituição, nós temos vários itens. O primeiro, sobre o sistema tributário também, colocando o princípio da progressividade. Nós temos um segundo que diz o seguinte, qualquer medida restritiva de política fiscal não poderá ter duração superior ao período do PPA. Tem mais, irredutibilidade do gasto social per capita. Qualquer alteração que reduza direitos previstos nesse título deve ser submetido a referendo. Nós colocamos na Constituição também a questão do referendo. E, por fim, um que fala da garantia de aumento real do salário mínimo sempre que houver crescimento econômico. E amanhã vamos colocar para votar esse substitutivo contra a PEC 55. O objetivo é que a gente faça uma disputa em cima desses pontos e a gente espera sensibilizar uma parte importante dos senadores na CCJ amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto